Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim meus inimigos Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Dar-lhe graças, invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã vem saudar-nos a alegria Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Escutai-me, Senhor Deus, deixe piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Transformastes o meu pranto em uma festa Senhor, meu Deus, eternamente em ti louvar-vos Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes